Quando eu era pequeno, a minha avó me contava uma mania estranha e bastante medonha que eles tinham para acordar nas cidades do interior e principalmente nas fazendas onde eles moravam. A minha avó contava que a sua mãe, a minha bisavó, tinha o costume de pedir para as almas a acordarem às cinco da madrugada. Como? Batendo na janela próximo da cama onde ela dormia. A minha avó dizia que essa crença era tão forte e tão real nas famílias que moravam nos sítios e nas fazendas que elas costumavam, sempre antes de dormir, rezar para as almas e pedir para que as almas batessem nas janelas para que elas pudessem acordar e irem trabalhar na roça. A minha avó contava que toda noite ouvia do quarto dela a minha bisavó fazendo a sua oração e no final ela pedindo para as almas benditas a acordarem cedo para que ela pudesse ir trabalhar junto com a família toda. A minha avó disse que no começo isso era... Ela estranhou, né? Ouvia minha bisavó pedindo, mas depois ela foi se acostumando com o pedido inusitado da sua mãe para que as almas a acordassem de madrugada. E minha avó contou que uma vez ela ouviu a sua mãe pedindo, né? Como ela sempre fazia. Inclusive, eles iam dormir bem cedo, cerca de oito, no máximo nove horas da noite, porque eles acordavam cinco horas da manhã. E ela contou que nessa noite ela não conseguiu dormir. Minha avó não conseguiu dormir. Todos na casa dormiam. E ela disse que quando estava se aproximando ali das cinco da manhã, a minha avó viu a mãe dela se levantar de camisolão, com o camisolão pela casa, e colocar um copo de água perto da porta deles, né? E aí ela voltou a dormir. E aí ela disse que às cinco da madrugada ela ouviu três batidas na janela. E a minha bisavó, mãe da minha avó, despertava. Naquela época os filhos não tinham tanta intimidade, né, com os pais. Era um contato meio restrito, assim. Eles conversavam pouco, porque trabalhavam demais. Mas a minha avó disse que no fim da noite ela perguntou pra minha bisavó o porquê que minha bisavó acordava de madrugada pra colocar água perto da porta. A minha bisavó disse que mesmo sonâmbula, ela sabia que Deus a guiava pra que ela colocasse um copo de água na porta, impedindo que as almas entrassem na casa. A minha bisavó contou que as almas benditas ficavam fora da casa e apenas batiam na janela pra acordá-la. Mas elas queriam entrar. As almas benditas deveriam ficar sempre fora de casa. E mesmo que ela fizesse um pedido pra que as almas a acordassem ela deveria deixar um copo de água na porta pra que as almas não conseguissem entrar. E um detalhe importante, não era qualquer água, era água benta pelo padre da paróquia onde eles frequentavam. Portanto, a minha avó dizia que mesmo que a mãe pedia para as almas benditas a acordarem de madrugada ela nunca permitiu que essas almas entrassem dentro de casa.